As exportações da Alemanha subiram 1,7% em maio face ao mês anterior. Os dados do Gabinete Federal de Estatística Alemão mostram ainda que, em termos anuais, avançaram 4,6%. Registou-se também uma subida de 2,3% das exportações germânicas para países não pertencentes à União Europeia, em relação a maio de 2014. As vendas para países membros da Zona Euro avançaram em maio último e, em termos anuais, 5,1%. Destaque ainda para o facto das importações alemãs terem subido 0,4% em relação a abril e 3% em termos anuais.